A nossa receita de hoje é uma receita bem diferente. Eu tenho certeza, mais uma vez, que vocês vão gostar. Nós vamos fazer aqui uma banana, uma banana mais nutritiva do que ela é. Mas é possível essa banana ser mais nutritiva do que é? É sim, gente! Vamos comer uma banana de uma maneira diferente? A gente, para comer uma coisa diferente, aquelas pessoas que não querem entrar no doce, existe uma maneira bem bacana de a gente fazer essa banana. Aqui nesse prato, vou mostrar para vocês como faz. Aqui nesse prato, eu vou misturar alguns cereais. Aqui é castanha. Deixa eu medir, né? Medindo fica melhor, porque vocês vão me perguntar depois as medidas e eu não vou saber. Vou saber, né? Vou dizer mais ou menos, mas eu quero mostrar para vocês o certinho aqui. Eu tenho castanha, tenho ali um... É aveia, é passas, é aquele floco de milho. Tem um monte de coisa aqui, ó. Um monte. E nós temos aqui a linhaça. Olha só. Que nós vamos colocar também no meio dos nossos cereais. São vários cereais. É um mix de cereais, tá? E eu vou colocar aqui, eu acho que é o suficiente, duas colheres de castanha trituradas. Vou colocar... Tá dando para ver, gente? Tá. Vou colocar agora... Vou colocar agora... Uma... Olha, duas colheres de linhaça. Gente, fica super gostoso. Diferente. Então, para a gente não colocar aqui nem ovo e muito menos farinha, né? Nós vamos colocar ali... Eu vou ver se vai ser preciso um amido de milho. Aqui, ó. Duas. Vou colocar três aqui. Essa aqui, gente, tem... É um mix mesmo. Quando vocês vão na casa de produtos naturais e pedem... Ah, eu quero um mix de cereais. Aí eles vão dar isso aqui para vocês. Então, para a gente não usar o trigo, nós vamos colocar aqui nessa mistura... Duas colheres de amido de milho. Aí nós vamos misturar. Aqui, pessoal, é cacau 100%, tá? Acho que uma colher... Acho que uma colher é suficiente. Vamos ver aqui. 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 A banana já é doce. Nós vamos besuntar a nossa banana... Vamos besuntar a nossa banana com... Mel. Vou colocar um pouquinho de mel aqui no cantinho. Ó. Ó. Vamos besuntar toda a banana com mel. Ó. Besuntou. Vocês veem aqui na farinha. Ó. E coloca. É uma banana empanada com... Com cereais. Aí vocês dão uma apertadinha nela. Tá? Que os cereais vão grudar. Tá bom? Ó. Aqui, gente. Prontinho. Aí aqui no tabuleiro, com um fiozinho de azeite, vocês vêm e unta. E coloca nossas bananas. E eu vou levar ao forno ali por uns 15 minutinhos. Ó. Mais ou menos. Aí vocês vão perguntar, Leandro, você colocou amido de milho? Esse amido de milho vai cozinhar? Vai. Vocês veem aqui que a banana, ela já solta um liquidozinho dela. E isso cozinha o amido de milho. Tá, gente? Fica aí em paz. Olha que bonitas. Lindas, né? Vamos ver agora depois de assada, viu? Vou levar ao forno agora. Aí, pessoal. As bananas prontas. Olha que bonitas que elas ficaram. Gente, fica deliciosa. Já pensou? Comer uma banana empanada. Sem ser com ovo. Farinha de trigo. Né? Então, nós vamos agora aqui partir uma pra vocês verem. Gente, eu já falei, né? Vocês podem... Consumir com sorvete. E fica bem gostoso. Né? Pra quem gosta, né? Fica bem gostosa. Aqui, gente. Ela fica super cozidinha. Vou tirar uma aqui agora pra vocês verem. Gente, ela fica, ó. Ela fica levemente crocante. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, é fácil de tirar. Não desmancha. Ó. Olha aqui. Peguei com a mão, ó. Não desmancha, gente. Maravilhosa. Tenho certeza que vocês gostaram. É. Eu tenho certeza que vocês gostaram, né, gente? Pra vocês verem por dentro como tá cozidinha. Olha só. Olha que beleza. Então, se vocês gostaram da receita, a gente compartilha. Deixe seu like. Se inscreva no canal. O like é muito importante pra que o YouTube entenda que vocês gostaram do vídeo, tá? E que gostam também do canal. Tá bom, gente? Gente, façam que vocês vão gostar. E até o próximo vídeo, viu, pessoal? Ah, quero dizer pra vocês que mais tarde, o Pilotando Fogão com a Lene recebeu mais uma... Mais um item pra ajudar nas nossas receitas. Então, fiquem ligadinhos que mais tarde eu vou postar esse vídeo. Tá bom? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto